Olá, eu sou o Sérgio Bertolucci e hoje eu vou te mostrar um treino completo para o corpo todo, membro superior, inferior e abdômen. E você pode fazer na sala da sua casa, sem equipamentos e ter resultados de verdade. Primeiro exercício, uma passada com o pé de trás apoiado no sofá. Você vai deixar todo o peso do corpo na perna que está na frente. A perna de trás é exatamente para tirar a força dela. Segundo exercício, apoio no sofá. Para você ficar com o corpo mais inclinado, ele é mais leve do que fazer no chão. Então faça mais repetições. Terceiro exercício, abdominal reto com as pernas em cima do sofá. Você vai fazer um ângulo de 90 graus bem certinho, botar a mão para segurar a cabeça e levar os portovelos lá no meio da coxa. Quarto exercício, um agachamento sentando no sofá. Senta no sofá e levanta. Senta e levanta. Joga bem o quadril para trás, deixa o calcanhar bem apoiado e quando subir estende bem o corpo. Quinto exercício, tríceps apoiado. Vai te apoiar no sofá, fechar bem os cotovelos, deixar a mão bem na pontinha do sofá para não forçar o punho. Desce com as costas bem rente ao sofá e vai bem lá no chão. Se quiser pode sentar no chão e voltar. Sexto exercício, abdominal oblíquo. Na mesma posição do primeiro abdominal, só que vai levar o cotovelo do joelho oposto. Faça esse treino em alta intensidade, vá no seu limite. Quantas vezes você quiser, seja frequente nos treinos. Comenta para mim aqui embaixo. Curte, se inscreve no canal. E se você quiser o treinamento completo, todo organizado para fazer onde e quando quiser. E ter resultados. Acesse extreme21.com e vambora treinar.